Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara Viver mais no ar E hoje eu tenho a alegria de receber aqui Doutor Ítalo Abreu Seja muito bem-vindo ao Viver Mais um Brinde à Vida Doutor Ítalo Abreu É cirurgião vascular E a gente tem muito assunto Para tirar dúvidas sobre essa questão, doutor Ítalo Eu gostaria de começar questionando O que faz um cirurgião vascular? Como é que a gente definiria essa especialidade da medicina? Boa, primeiramente obrigado pelo convite É um prazer estar aqui e falar um pouco de saúde E informação em saúde é a melhor prevenção que a gente pode ter Então assim, o que faz o cirurgião vascular? O cirurgião vascular é uma especialidade relativamente nova Tanto no Brasil como fora no Brasil Dos últimos 20 anos Em torno de 20 a 40 anos Ele cuida de veias Ele cuida das artérias E do sistema linfático Que é o nosso sistema de defesa Então ele cuida como se fosse de todos os canos do corpo Mas tirando a parte dentro do cerebral E tirando dentro do coração também Mas é uma especialidade que está associada com a clínica Está associada com a urologia Está associada, por exemplo, com as tromboses Que todas as especialidades estão dentro Então é uma especialidade que entra em vários ramos É uma especialidade bem completa também Doutor Ituli, quando é que o paciente tem que procurar? Porque assim, para fazer um check-up A gente procura um clínico geral Para ir no ginecologista, mulher, urologista, enfim Qual o momento? Em que momento eu devo procurar um especialista como o senhor? Bom, essa é uma pergunta interessante Porque as doenças vasculares São as doenças que mais matam no mundo Sério? Então a gente tem uma porcentagem de 30% As doenças que mais matam no mundo 30% de elas são vasculares Então é uma grande porcentagem Então realmente são as que mais matam Então são doenças silenciosas A gente tem doenças arteriais, por exemplo Doença nas veias Que tem uma porcentagem maior dessas doenças São doenças mais comuns Também tem doenças linfáticas Então, por exemplo, o paciente que tem hipertensão Que tem diabetes, mais de 30 anos Ele pode ter doença arterial Nas artérias Nas artérias E tem aquele paciente clássico Que é o paciente diabético também Esse paciente, ele precisa estar em constante Vendo com cirurgião vascular Porque as artérias é uma doença silenciosa Então a diabetes, às vezes, você não sente Mas ela vai acontecendo ali Preenchendo artérias com placas Pode ter o pé diabético Exatamente No mundo, a gente tem uma amputação de perna A cada 10 segundos, em média De 8 a 10 segundos E isso acontece por quê? Porque a pessoa não sabe o momento de procurar Exatamente Às vezes acontece que o pé diabético O paciente tem uma coisa chamada de neuropatia Sim E essa neuropatia, o paciente não sente Tem um ferimento E a microcirculação dele está Defeituosa por conta do diabetes E aí pode acontecer o risco de uma amputação E se ele fosse, tivesse uma prevenção É possível evitar? É possível evitar A amputação do pé do diabético é? É uma coisa que é prevenível Então é um problema de saúde pública Na verdade, não só no Brasil No mundo inteiro Isso é um dado mundial A gente também tem doenças venosas, por exemplo A mais comum, mais falada São as varizes E as tromboses também Então tudo influencia A varizes, apesar de ser um problema genético Ela pode ser tratada Pelo risco de complicação A gente tem as feridas Que podem ser causadas por varizes A gente tem as tromboses Que podem ser causadas E um déficit na qualidade de vida Nesse paciente Pouca gente sabe Mas ela é a 14ª causa De afastamento do trabalho As varizes? As varizes Bom, mas quando o senhor fala Doutor Ítalo Que as varizes É uma questão genética Existe muito mito Envolvendo Diz que quem corre Pode ter varizes Quem se esforça muito Pega peso Ai, às vezes vão estourar Não tem? Exatamente Isso É uma pergunta constante Para a gente Então não desmistifica Exatamente Só tem varizes Se a minha mãe teve Eu tenho a probabilidade de ter Assim? Exatamente Assim A maior parte da causa Dos fatores de risco É realmente a genética Existem alguns outros fatores Por exemplo Paciente mais obeso Tem o risco de ter mais varizes Paciente com distúrbios hormonais Por exemplo Durante a gestação As mulheres As mulheres podem ter mais varizes também Então a gente tem que pensar Que todo Como que funciona o sistema das veias Por exemplo Nas pernas O nosso fluxo da veia Ele é de baixo para cima Então a gente tem as válvulas Então por exemplo Um paciente que está grávida O útero gravístico dela Comprime as veias As veias da perna Então ela pode ter pernas mais inchadas Pode ter mais varizes Então isso é tudo de acordo Com a fisiopatologia E isso pode desencadear Um problema mais grave Se não houver uma prevenção Que a gente vai falar aqui Durante o viver mais Exatamente Então assim Varizes tem outros problemas também Paciente que tem um distúrbio hormonal Pode ter varizes O sedentarismo Pode piorar O guarde varizes A gestação Como eu falei E os fatores genéticos São os principais Que causam Então assim De acordo com A academia causa varizes Não causa varizes É um mito Correr causa varizes Ou piora varizes Isso também é um mito Não tem nenhum estudo comprovado Pegar muito peso Porque aquelas veias Bem salientes Doutor E pelo que a gente vê Nos atletas É sinal de alerta De perigo Ou não Não Porque tem gente Que tem as veias Bem visíveis Aí diz Ah isso aí vai te trazer Problema no futuro Exatamente Não tem nada a ver Isso não é varizes A varize é uma característica De uma veia Que ela tem três características principais É uma veia que ela está tortuosa Principalmente Ela está dilatada E a terceira característica Ela tem uma alteração Da função dela Que são as válvulas Que ficam defeituosas Então essas três características Compõem As varizes Que as varizes fazem parte De uma síndrome Que chama Insuficiência venosa crônica Então ela faz parte De uma síndrome Que ela tem vários graus Então as varizes Não é tão simples Quanto parece ser Quanto parece Mas é visível A gente tem alguma sinalização Algum sintoma Que a gente percebe Que essa varize Está dando um probleminha Tem? Tem Pode acontecer A gente tem vários graus de varizes Tem as varizes Que são vistas Ao nosso olho E tem as varizes internas Que também não são vistas Às vezes os sintomas Das varizes Pode ser um sinal de alerta Por exemplo Que tipo de sintoma? Por exemplo Um paciente que pode ter Pernas cansadas Dormência Uma quantidade de cãibra maior O pé inchando também Isso são as varizes Lembrando que varizes Como é uma síndrome E uma doença genética Ela pode dar em qualquer local do corpo A gente pode ter varizes no braço? Pode ter Mas geralmente é mais comum? É mais comum nos membros inferiores Mas por exemplo A gente tem nas mulheres Varizes pélvicas também Que são varizes internas A gente tem no homem A varicocele Que é responsável Por exemplo Existe um grau de infertilidade Relacionado à varicocele A gente tem as hemorroides Que é na região Ah é varizes Também Exatamente Fazem parte da síndrome Tanto que quem tem hemorroide É comum ter varizes Nos membros inferiores Também Então as varizes pélvicas também Então varizes pélvicas Por exemplo São varizes internas Que nem sempre Está sendo vista Ao nosso olho E das mulheres Às vezes as pacientes Têm sintomas E vão O principal sintoma Às vezes é dor Dor pélvica Principalmente Dor depois Ou durante A relação sexual Pode ter uma irritação Na bexiga também Gente A gente associa isso A outros problemas Nunca a varizes Nunca a varizes Exatamente Não é doutor Ítalo? Exatamente Aí como é que a gente Vai saber Que a questão Está nas varizes? Como é que faz Essa diferença? Se eu sinto uma dor No meu útero Eu vou para um ginecologista Não é? Exatamente Isso que acontece A gente trabalha também Junto com ginecologista Justamente Para ele suspeitar Também das varizes pélvicas E encaminhar Para a gente Para a gente tentar Fazer o tratamento adequado Já tive várias pacientes Tanto aqui Como em São Paulo Que as pacientes Sentiam muitas dores Tinha uma qualidade de vida Muito ruim Não sabia de que ela E ela tinha varizes pélvicas Depois o segundo Terceiro filho Por exemplo É mais comum até E essa paciente Foi tratada E mudou a vida dela Mudou o casamento Mudou a qualidade de vida Mudou os hábitos De vida dela Então isso é extremamente importante E o tratamento É só cirúrgico Ou tem um tratamento Que não necessita de cirurgia O senhor responde No próximo bloco Vem ver mais Volta já Apoio cultural Existe um café especial Que nasceu Para fazer a diferença É o que a gente tem de melhor Reservado para a sua família Se você vivesse aqui Iria provar tudo isso Mas como você não vive Pode provar aí mesmo Na sua casa Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara De volta com o Viver Mais Tomando aqui um café Com o doutor Ítalo Abreu Cirurgião vascular E eu deixei a pergunta A veia é uma opção também Principalmente da veia safena A cirurgia Que a gente A cirurgia Também é minimamente invasiva Com microcórcea Que é a cirurgia estética Também tem um papel Importante também Existem alguns pacientes Que a gente pode fazer também Tratamento conservador O que é o tratamento conservador? O tratamento conservador O tratamento sem cirurgia Que é mudança de hábitos Medicamento para melhorar Aquele desconforto do paciente O uso de meia elástica É uma coisa interessante A meia que muita gente Não sabe porquê Aquela veia está defeituosa Principalmente na região de pernas Aquela veia O fluxo dela Que é para ser de baixo para cima As válvulas estão defeituosas Acumula aquele sangue Fica aquele sangue parado Na região das pernas E causa uma pressão elevada Então a meia tem a função De igualar aquela pressão E dar o conforto para o paciente Melhorando a qualidade de vida do paciente A gente tem vários graus e meias elásticas Devem ser feitas por medidas Você deve comprar Quando você vai comprar meia Deve ser medida um tamanho ideal E a compressão, por exemplo A pressão, por exemplo Vai ter pressão 20-30 Pressão 40-60 É de acordo com cada patologia E quem vai dar esse diagnóstico? É o médico Porque o senhor está falando aqui Da meia Aí alguém está nos ouvindo Sente nessa dilatação O doutor disse que eu usasse a meia Não pode Tem que É bom a gente esclarecer isso Exatamente Que tem que ser passado Por um profissional Exatamente O nível Né? Dessa pressão Porque existe também A contraindicação Pacientes que não podem usar meia Ah, tá Os pacientes, por exemplo Que tem um déficit de sangue Muito grande Que a gente chama de isquemia Quando tem um problema arterial muito grave É uma contraindicação Olha isso Porque tem um risco, né? De fechar aquela artéria O paciente que tem um risco mais elevado de trombose Ele pode usar essa meia Comprovadamente O paciente de alto risco Ele vai ter um benefício de prevenir esse risco de trombose É uma forma de prevenção, né? Exatamente Da trombose Que é outra doença Vascular Também Das veias Das veias Bom, doutor Ítalo Quando a gente fala De qualquer problema de saúde Se associa muito A passagem do tempo Diz que as doenças Vêm com a velhice, né? Mas é porque O senhor começou aqui falando De prevenção Exatamente Você pode ter uma longevidade saudável Se prevenir Esse problema Das varizes Das veias Ela se manifesta Em qualquer idade Ou só Com a passagem do tempo Não, ela pode se manifestar Em qualquer idade, né? A genética é um fator De problema de veias Muito relacionado A parte genética Então independente da idade Você pode ter Com certeza Como aquela terceira característica Da fragilidade Da parede da veia Em pessoas mais velhas Isso é mais comum, né? O fator de idade Pode ser um dos fatores de risco Também Mas ele não é o principal Como é que se previne Para combater Esse problema Das veias Das varizes Bom, o mais importante É a gente ter informação, né? Com o profissional Então a gente saber O nosso risco Às vezes você é um paciente De alto risco E você nem sabe O que é um paciente De alto risco? Exatamente Por exemplo, a gente vê Um paciente que tem Uma veia muito dilatada Um paciente que tem Doenças genéticas Por exemplo, trombofilias O que é trombofilia? Trombofilia Trombofilia é uma doença genética Que tem um risco maior de trombose E às vezes é uma doença silenciosa Que você não vai saber São vários tipos de trombose Existe trombose das veias mais superficiais Que tem um risco um pouco menor E tem as trombose das veias mais profundas As trombose das veias mais profundas Existe um risco maior Como eu falei O fluxo é de baixo para cima Existe o risco desse trombo Que está na perna Migrar para o pulmão E causar o tromboembolismo pulmonar E aí isso é uma complicação Extremamente grave da trombose Que pode levar à morte Até a morte Até a morte Então vamos voltar para a prevenção O melhor a gente informar também Que como se prevenir Que ninguém quer passar a vida doente Exatamente Né, doutor Ítalo? Então, o primeiro passo da prevenção Acho que de todas as doenças vasculares Exercício físico é fundamental A gente pensa em exercício físico Ah, eu não vou mudar minha vida Vai mudar Você tem que criar esse hábito A gente sabe que o Ministério da Saúde Ele preconiza até para grávidos e idosos O exercício físico De pelo menos ali de 175 a 350 minutos por semana É que vale a o que? 20, meia hora por dia? Mais ou menos? Um pouco mais Chegando ali a 40 minutos ali por dia Às vezes 3 vezes por semana Às vezes aumentar Então, atividade física Atividade física é primordial Um pouco de... Você tem que... Os pacientes mais obesos Existe um risco maior De todas essas doenças vasculares Então, o controle do peso é fundamental E o exercício físico vai lhe ajudar Nesse controle do peso Então, comidas saudáveis Dieta O paciente, por exemplo, que come muito sal Vai virar um paciente hipertenso Vai ter problema arterial Pode induzir problemas venosos também Então, a gente sabe que... O sal é um inimigo O sal é um inimigo número um E o açúcar também E o açúcar também É como o senhor disse São doenças silenciosas Exatamente E quando a gente desperta Pode ser tarde Por isso que volto a falar aqui Na questão da prevenção Com certeza É extremamente importante O senhor disse aqui Que atende aqui em São Paulo Eu quero saber como é que está Essa área de atendimento De profissionais como o senhor O acesso, né? Porque às vezes você diz Ah, tem que prevenir Mas a pessoa não tem condições A gente fala no próximo bloco De nada? Viver mais volta já Apoio cultural Existe um café especial Que nasceu para fazer a diferença É o que a gente tem de melhor Reservado para a sua família Se você vivesse aqui Iria provar tudo isso Mas como você não vive Pode provar aí mesmo Na sua casa Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara Voltando aqui Vamos ver mais Tomando um cafezinho Com o doutor Ítalo Abreu Médico vascular Cirurgião vascular Hoje estamos aqui na BEIC Mais uma vez Agradecendo A todos os colaboradores Bom Doutor Ítalo Quando a gente O pessoal está aí Assistindo o programa Fica dizendo que a gente tem que ir ao médico Um profissional como o senhor atende Na rede pública A gente encontra Um cirurgião vascular Na rede pública Encontra? Encontra A gente tem vários hospitais no Ceará Que tem esse serviço De cirurgia vascular Eu acho que o interesse também De saúde pública Do sistema único de saúde Diminuir Essa demanda que a gente tem Esse nível de problemas vasculares tão grande Que é um Como eu falei É a doença que mais mata no mundo Então tem pacientes tendo trombose Amputações Pé diabéticos As doenças arteriais também Então a gente encontra Por exemplo Hospitais como HGF Hospital da mulher Todos esses Tem serviços excelentes De cirurgia vascular Eu fiz Uma das residências Minas no hospital geral É um excelente hospital E tem um serviço De cirurgia vascular também E na rede privada também Tem grandes cirurgiões vasculares Em Fortaleza também Porque como a gente estava falando anteriormente Essa é uma especialidade Que antes era desenvolvida Por um clínico geral Agora tem a formação De vocês Que é mais específica E é mais fácil Detectar precocemente E evitar A morte Exatamente Amputações Na verdade, Le Corrigindo Essa especialidade Era feita muito Pelos cirurgiões gerais Ah, cirurgião geral Não o clínico Exatamente, não o clínico Cirurgião geral fazia muito E nos últimos tempos Criou-se Na verdade Essa especialidade É dentro da cirurgia Como se fosse um braço Da cirurgia E aí tem essa especialidade Cirurgia geral O angiologista Que é a mesma A mesma especialidade Eu quero só voltar A uma questão Do momento em que É o alerta Por exemplo Um câncer de mama Se você faz o autoexame Sente alguma diferenciação No seio É um alerta Pra especialidade do senhor Doutor Ítalo Qual é o alerta? Que momento assim? Bom, o que a gente vê Por exemplo Os pacientes diabéticos Acho que desde o início Né? Esse paciente Ele tem que ser acompanhado Tanto com endocrinologista Como cirurgião vascular A gente tem um grande vilão Das cirurgias vasculares Das doenças arteriais O paciente que Tabagista, por exemplo E aí é um grande problema De obstrução de artérias Então acho que É uma doença tão silenciosa Que a prevenção É extremamente importante Às vezes O sinal de alerta Quando ele tem uma ferida Na perna Uma dor Um cansaço Que a gente chama Da doença arterial Claudicação Claudicação é o paciente Que caminha Alguns metros E sente uma dor E não consegue Dar prosseguimento Dar prosseguimento E aí às vezes Pode ser um caso Já mais avançado Já uma obstrução Tota na artéria Por exemplo Então acho que A prevenção desse paciente É extremamente importante E a gente tem Um sinal de alerta É difícil a gente Falar dos sinais Porque pode ser tarde Pro paciente E também creio Que cada pessoa Sente de uma forma Diferenciada Ou não Exato Cada pessoa pode sentir Cada indivíduo É um indivíduo Diferente Então às vezes O paciente Pode ter simplesmente Uma dor E um cansaço na perna E ele pode ter Uma obstrução grave Ele pode ter Uma doença grave Às vezes o paciente Tem uma trombose Muito grave Não vou no médico Acho que estou com uma trombose E causar um tromboembolismo pulmonar E às vezes O paciente É um paciente De alto risco E ele não sabe Que é um paciente De alto risco Ninguém alertou Ele para isso Então tem um exame Específico Para detectar Por exemplo Na doença de veia A gente É um nosso amigo Dentro do exame clínico Do cirurgião vascular Ultrassom dopla Ultrassom é um exame Importante Tanto para artérias Como para veia Por exemplo Na trombose Ele é de extrema importância A clínica O exame físico Do paciente É muito importante Mas o ultrassom É uma peça fundamental Para o diagnóstico Desse paciente também Doutor Itro Eu estou ouvindo Muitas vezes O senhor falar Aqui três palavras E eu não sei Se tem diferença Entre elas Varizes Veias E artérias É a mesma coisa Ou não é? Exatamente Vamos explicar A cada uma A artéria É como se fosse Um caninho do corpo Também Mas que ele Sai do coração A artéria Sai do coração Ok E a artéria Tem uma pulsatilidade Ela O sangue Também caminha Dentro dela E vai irrigar Os tecidos A veia É um outro tipo De caninho Mas que ele Não pulsa E ele tem Um fluxo De sangue Menor Com uma baixa pressão Só que a veia Como eu falei Ela chega no coração É por isso que o fluxo Dela é ao contrário E aí tem essa diferença De veia E artéria E a varizes A varizes Ela faz parte Da veia Só que são veias Defeituosas Aquelas três características Principalmente As válvulas Que estão defeituosas Que caracteriza A varizes Que a gente chama Alteração de função A válvula Está defeituosa A válvula Não está sustentando Aquele sangue E aí causa O refluxo Que a gente chama O sangue Que não deveria voltar E aí se torna Essa veia Defeituosa Certo A gente vê Eu já vi Muitas mulheres Dizendo Ah eu vou fazer Cirurgia Que as varizes Estouraram Aqui nessa parte Atrás do joelho E no pé Também Que fica Azuzinha Lilás Exatamente O que é aquilo ali É caso de cirurgia Ou a meia Resolve Bom isso deve ser Investigado Porque às vezes As varizes Nos pés Como eu falei Pode ter uma pressão Tão grande Ali no pé Que pode ser Um problema De cima Como eu falei Como o fluxo Sai de baixo Para cima Às vezes O problema Está lá em cima Numa veia maior E não lá embaixo Então às vezes Quando as varizes Estão muito grandes Nos pés Pode ser até Um sinal de alerta De investigar O que é que está Para cima Então o que é que Tem ali em cima Tem a veia safena Está doente Será que tem Outra veia em cima Será que as veias Mais profundas Também estão doentes Então às vezes Pode ser um pequeno Sinal de alerta De fazer Uma investigação Melhor Que às vezes O que a gente está vendo Na medicina A gente faz Algumas comparações Que ali pode ser A ponta do iceberg Então a gente está vendo Só a pontinha Mas lá no fundo Pode ter um problema Bem maior Então só para a gente Concluir Doutor Ito A questão da prevenção O senhor falou aí O cigarro Tem que cortar Deve ter cessado De todas as formas Para todas as doenças Vasculares E outras mais E outras mais Não só doenças vasculares Várias doenças O cigarro é um inimigo Às vezes tem paciente Que fala assim Ah doutor Eu só fumo há cinco anos Mas eu estou muito bem Mas você está bem hoje A gente não sabe Ali a longo prazo Até quando Porque cada paciente Se manifesta De uma forma diferente Ou então diz assim Ah eu fumo Mas eu respiro bem Eu ando mais do que Quem não fuma Exatamente Está sempre se justificando Ou então assim Meu pulmão está ótimo Já bati um raio X E estou ótimo Mas o cigarro Causa não só problemas Nos pulmões Né doutor Ito Com certeza Causa vários outros problemas Pouca gente sabe Mas por exemplo Um risco de AVC Um risco de infarto Um risco de trombose Né Todas essas doenças De forma sistêmica O cigarro pode atingir Né E pode piorar Doutor Ito Aqui no Viver Mais Eu falo sempre Das dores E as delícias Da passagem do tempo Né O senhor cuida De pacientes Tem essa preocupação Como é que o senhor Quer chegar Na maturidade Na longevidade Olha Eu me imagino Eu tenho uma vida Um estilo de vida Tento ser bem saudável Né E tento contagiar Outras pessoas É o que eu falo Que minha mãe sempre fala Quando eu saio de casa Ela fala Meu filho Quando você encontrou Uma pessoa Essa pessoa saiu De você Melhor do que ela entrou Porque as vezes Quando a gente tem hábito A gente estimula Outras pessoas Então a gente tem que Estimular outras pessoas Com nossos hábitos Se a gente tiver Hábitos saudáveis Provavelmente a gente Vai passar uma imagem Para os nossos pacientes Então acho que eu faço Exercício físico regularmente Adoro esporte aquático Quando eu posso Sempre estou sufando Estou nadando E a gente sabe Que o que mata mais No Brasil e no mundo São doenças crônicas E o exercício Atividade de vida O estilo de vida saudável É extremamente impactado Com isso Com nossos hábitos de vida E para você conhecer Mais os hábitos de vida Aqui do doutor Ítalo Abreu Ele está nas redes sociais Né doutor Ítalo Tem um canal no Youtube Pode passar aí Para os nossos Telespectadores A gente tem um canal Do Instagram Que é italoabreu.vascular A gente tem um canal Do Youtube também Que é italoabreu.vascular Medicina vascular Que você vai encontrar A gente fala várias dicas lá Fala um pouco de saúde também A gente também está no TikTok E será um grande prazer Ter você por lá E se você quiser Acompanhar novamente Essa nossa conversa Aqui com o doutor Ítalo Abreu Nós temos o canal no Youtube Viver Mais com Ian Gomes Terminou nosso bate-papo Você vai lá Compartilha Assiste de novo Segue Ian Gomes Jornalista No Instagram E também no Facebook A gente se encontra lá E aqui no Viver Mais E antes da gente encerrar Doutor Ítalo Hoje a gente gravando Aqui na Bake Doces Eu vi que o senhor ficou ali Olhando para os doces Com certeza E aqui um brinde dos responsáveis Muito obrigada Tem um docinho aí Tudo com moderação faz bem, né? Que coisa boa Olha só Então um brinde à vida Com moderação, hein? Com certeza E o Viver Mais de hoje Termina aqui Até o nosso próximo encontro Combinado? Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara